Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, e aí pessoal, beleza? Olha só, compressorzinho pequenininho da Angel, dá uma olhada aí. É o seguinte, a gente agora vai impermeabilizar esse USB, precisa? Não, tô fazendo para ficar top, tá? A gente vai usar o rebotec líquido, rebotec líquido na madeira, uma vez usado, já era madeira, nunca mais dá problema, então a gente vai usar o rebotec líquido. Outra coisa que eu vou falar para vocês é esse compressor aqui vai estar no sorteio. Esse é o grandão que eu vou mostrar daqui a pouco, fica até o final do vídeo para você não perder, para depois não ficar reclamando da regra. Esse aqui foi doado para a gente pela Rio Samp Equipamentos, a gente vai sortear ele dia 6, 7 e 8, vai ter um evento na Rio Samp Equipamentos aqui no Rio de Janeiro, esse aqui eu sorteio só para o Rio de Janeiro, tá? Então, pessoal, que participar vai ganhar um compressor. De repente, eu até, de repente, ele é um susto, de repente eu até abro aí, como esse aqui é pequenininho para mandar para fora do estado, tá? Vocês vão ler aqui na descrição como é que vai valer o sorteio. Se vocês não fizerem exatamente o que eu estou dizendo aqui, não vão participar do sorteio, tá? Tem que se inscrever no Instagram e seguir o pessoal da página da Rio Sampa lá. Então, fica até o final do vídeo para me explicar para vocês como é que vai funcionar. Vocês têm que ser inscritos no Instagram deles, tá? E tem que ser inscritos na página também, na página do Face. Tem que seguir ele lá no Instagram e tem que seguir o pulo do gato também no Instagram. Aí vocês vão deixar uma mensagem lá no Instagram deles falando sobre a Rio Sampa e o pulo do gato. E no meu Instagram, vocês vão deixar uma mensagem falando sobre o Instagram, falando sobre o pulo do gato e a Rio Sampa, beleza? Vou deixar tudo na descrição. para vocês não perderem como é que vai ser. E no dia do sorteio, você vai ter que apresentar o seu Instagram e um print de uma tela. Você vai ter que mandar um print de uma tela que você conseguiu mais um seguidor. Tanto para o Rio Sampa quanto o pulo do gato, beleza? Não entendeu? Vai aqui embaixo que vai estar tudo detalhado o que você tem que fazer, tá bom? Agora vamos lá, vamos para o trabalho. Vamos para o trabalho porque o bicho vai pegar. O couro come. Aqui o filho chora e mãe não vê. Agora a gente vai botar o grandão lá para vocês verem o grandão funcionando, tá? Por que o grandão? Porque o grandão, ele tem a vantagem de ter mais litros, tá? Então ele segura mais tempo. Vai, vai. Regaça aí. Dá para botar até em cima de você. É ruim. Fazer uma telhada top. Sério mesmo? A galera vai perguntar assim, onde que a gente compra a Rebotec líquido? Vou deixar na descrição onde encontrar a Rebotec líquido, tá? Vou deixar os endereços aí para vocês saberem onde encontrar esse Rebotec líquido, tá bom, pessoal? Bom, vamos ao trabalho. O bichão está aí? Eu liguei? Vou ligar. Esse aqui, ele vai disparar toda hora porque ele é pequenininho, tá? Se usar o grandão, ele dispara pouco. Como minha mangueira só tem 5 metros, não é tão grande, então por isso que eu estou colocando esse aqui pequenininho, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos para o que interessa. Vamos lá. 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 Até o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.